Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mundo da Mainá. E, gente, tava me mandando muito no meu direct, faz Mainá responde, faz Mainá responde. Então, hoje vamos brincar de Mainá responde. Então, roda a vinheta! Pra quem não sabe, gente, eu tinha deixado uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês perguntarem sobre o que vocês querem saber de mim. Umas coisinhas engraçadas, trava-língua, só não sei se vai dar tempo de falar o trava-língua aqui. Eu selecionei algumas perguntas aqui, os que mais me perguntaram. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, que é o porquê o apelido Mainá? Pra quem não sabe, eu tô irmãzinha caçula. Aí, gente, ela não sabia pronunciar meu nome nem meu sobrenome, Maria Milena, desde novinha. Aí, ela juntou esse Mainá de Mai de Maria e o final do Milena de Ná. Então, ela juntou o meu nome e o meu sobrenome e me chamou de Mainá. Tipo, ela só pegou o começo do meu nome e o finalzinho do outro nome chamando de eu de Mainá. Esse apelido fofo. E como eu que cuido dela, tipo, eu saio por aí perto dos meus amigos com ela e fica assim, o Mainá faz isso pra mim, Mainá faz aquilo. Aí, todo mundo fica falando assim, o Mainá. Aí, a partir disso, todo mundo fica me chamando de Mainá. Até que em casa, todo mundo chama só de Maria Milena. Aí, passou desse jeito de Mainá, todo mundo me chama. E até hoje, ela me chama de Mainá, gente. Sério mesmo. Uma hora, eu vou trazê-la aqui pra vocês verem. E vocês estão pedindo pra trazer, eu sei disso. Logo mais tem vídeo com ela também, tá bom? E a segunda pergunta é... O que eu mais sinto saudade? Ah, o que eu mais sinto saudade de estar com meus amigos? Principalmente essa pessoinha aqui que fez a pergunta. O que eu mais sinto saudade? Por quê, gente? Não tá fácil pra ninguém que tá acontecendo esse mundo, não. Sobre esse trem de Covid-19. Tipo, ninguém. Tá normal o mundo. Nossa, tá normal. Eu dou graças a Deus que não chegou nada aqui ainda na nossa cidade. Mas, tipo assim, toda precaução, se prevenir, né? É bom, gente. Mas, tipo assim, dá toda saudade de estar com os amigos, tá, gente? Eu não vou falar muito, mas eu não vou chorar aqui que eu sou muito boba. Sou boba na maneira engraçada, na maneira triste também. Quero que isso tudo passe logo pra estar todo mundo juntinho novamente, todo mundo feliz sem se preocupar com o que tá acontecendo. Então, terceira pergunta. Uma coisa mais doida que você já fez? Gente, eu já fiz cada coisa doida nessa vida. Nunca contem mentira pra suas mães, tá? Eu aprendi a andar de bicicleta depois de velha. Aí teve um dia, tipo assim, andar de bicicleta assim, né? Só reto. Segui reto. Não sabia curvar. Falei de pé, não sabia. Já avisei que vai dar merda isso. Aí teve um dia que eu tô somando. Eu vou brincar ali com a minha prima. Aí a gente foi pegar a bicicleta do vizinho, lá da rua de cima, gente. Escondido. Pra andar na rua de cima. Só que a bicicleta era freio de pé. E tipo, a rua era sem saída. A rua da minha casa lá de cima era sem saída. Aí eu tô assim, monta na garupa que eu te guinto, né? Achando que era bambambam. Eu guinto. Aí a gente foi. Eu tô assim, não tô conseguindo frear o freio de pé. Não freio, travou, gente. Eu não sabia como é que freiava, não. Eu tô assim com a minha prima. Pula, pula, pula. E ela pulou. E o que que sobrou na bicicleta, gente? Maria Milena. Pá! Pá! Aquela embalagem, gente. Eu peguei um tal de uma vez no muro, gente. E se eu tivesse voado? Voado assim, né? Morrido mesmo, gente. Bati no muro assim. Se o muro tivesse quebrado, gente, ia cair lá do outro lado. Ia morrer. Porque era só o muro, assim. O resto era, tipo, lá embaixo. E a bambambam aqui não machucou nem nada, né? Deus é tão bom que eu não machuquei nem nada. Só passei aperto mesmo, né? Aí eu tô assim. Vamos continuar andando de bicicleta mesmo? Ah, primeiro não monto com você mais. Não, você é doida demais. Não sei o quê. E você falou que sabia andar. Então, assim, ah, então fica aí, então. E vim descer na rua da minha mãe aqui. Gente, tava descendo. Olha como é que Deus guarda a gente. Tava descendo. Eu não sabia virar, não, gente. Curvar, não. Neguinha foi direta. Batei, cara, na cerca de casa, nem pá. Minha só escutei minha mãe da cozinha assim, Maria Milena, o que que foi? Não é nada não, mãe. Deixa pra lá. Não é nada não, gente. Isso que dá. E, ô, gente, eu não machuquei nem nada, tá? Tomei dois batidões, só pra a vida aprender, mesmo pra gente não ficar contando mentira, pra ela me pegar um tempo dos outros. Dei só, acho que a bicicleta também não estragou. Então, só loucura comigo. Quarta pergunta. Qual música favorita do momento, gente? Barões da Pisadinha, não perdoa, né? Só basta você me ligar. Mas é só tu ligar pra mim. Consigo. É só me ligar. Sua cama. Empolguei, empolguei. Isso dá saudade de estar numa festa, cavalgada, por exemplo, né? Então, a música do momento é Barões da Pisadinha, gente. Ai, eu tô... Minhas pernas tão doendo aqui. Ai, sentei. Já levou Gaia? Já? Já levei Gaia. Tava andando de cavalo um dia com meu irmão. Fui com essa moça gracinha de correr na frente. Neguinho não viu a Gaia na frente. Eu tenho... Tá na minha cara, gente. Eu só escuto meu irmão gritar na Gaia. E eu não tinha ouvido, senão eu correr pra frente e... Mula, droga. Mula, droga do céu. Mula. Dei só, acho que meu irmão tava, gente. Eu tinha caído do cavalo. Eu tenho uma cicatriz até hoje mais pra cima aqui, ó. Do cavalo quando eu caí. Neguinho levou uma Gaia bonita, menina. Uma Gaia diferenciada. Mas, falando sério, é que eu nunca levei uma Gaia não, viu? Eu nunca namorei nem nada. Então, eu considero isso que eu nunca levei. Então... Nunca levei, mas já levei da vida já uma Gaia de folha mesmo. Tem pá na cara pra prender. Qual dos Lapito é mais ciumento? Dos Lapitos irmãos. Pra quem não sabe, eu tenho dois irmãos. O Michel e o Lucas. O Lucas mora aqui e o Michel não mora aqui. Mas o que não mora aqui é o mais velho, né, gente? Me vigia de tudo, gente. O Lucas é mais tranquilo. O Michel já é mais ciumento demais. E a cara lambida dele... Vocês sigam ele lá no Instagram pra vocês verem. Michel Lapito, gente. Me vigia a cara lambida que ele tem. Mas ele é muito engraçado também. Gente, o Michel tem tanto ciúme de mim que eu só fui ter Facebook com 13 anos que minha prima fez escondido pra mim que só minha mãe tinha deixado. Meus irmãos não queriam deixar. Fiz Facebook escondido. E depois com 13, ele ficou bravo. Ele queria saber a senha, não sei o quê. Tipo assim, né, gente? Se prevenir em cuidar de mim mesmo assim. Ah, ficar com raiva demais. Como foi perder a posição de irmã caçula? Na verdade, eu que queria ter uma irmã. Porque aqui em casa eram só dois homens. E só eu de mulher falava assim. Mãe, me dá uma irmã. Adota uma irmã pra mim, por favor. Aqui, é meio triste, tá? Perder a posição. Mas, tipo assim, eu perdi a posição de caçula. Mas a de adolescente continua. A mais vigiadinha. Tem que tomar cuidado, né? Então. Mas mesmo assim, gente. Não é a mesma coisa que antes. Mas eu amo ela. Porque eu que queria ter ela. Então eu amo minha irmã de qualquer jeito. Qual faculdade pretende fazer? Gente, eu queria fazer, sabe o quê? Tem hora que eu fico assim. Ah, eu quero fazer direito. Eu quero fazer ondontologia. Minha mãe fala que eu falo ondontologia. Mas só quer ondontologia ser dentista. E queria fazer medicina. Gente, cada área é diferente. Eu sou aleatória e eu queria fazer um desses três. Mas como eu tô no ensino médio agora. Eu tô aprendendo tudo. Assim, química, física e tal. Aí eu vou encaixando, passar pra certinho. Depois, ao longo do tempo, eu vou decidir mesmo o que eu vou querer. Se Deus quiser. Tá feliz de ter conseguido fazer um canal? Tô com saudades. Manda beijo. Beijos, Júlia. Tô feliz sim, gente. Que vocês gostam de mim. O bom que, tipo assim, quem gosta de mim vai continuar me seguindo aqui, gente. Vai me escutar minhas frases, minhas palavras que eu tô fazendo e tal. Então eu tô muito feliz de ter um canal sim. Se Deus quiser, vamos crescendo pouco ao pouco. Então é só sucesso. Ô, gente. Eu vou ler aqui agora no Trava Língua que eu deixei por último. Depois eu faço outro vídeo de Trava Língua que são muitos que mandaram, ó. O tempo perguntou pro tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu pro tempo. Quanto tempo o tempo tem? Chupa que eu consegui, Timarcus. Vou ter que mandar beijo porque eu consegui que eu sou brava demais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Selecionei umas 12 perguntas que eu respondi pra vocês. E se vocês gostarem, mandam mais aqui. Fala, segundo responde o MyNak. Eu vou contar várias coisinhas pra vocês engraçados. Espero que vocês tenham gostado, gente. E é isso. Beijinhos. E é isso. Beijinhos.